Música Alô pessoal, na paz de Cristo Então hoje com duas guitarras que eu considero ótimas opções para você fazer um upgrade Então eu vou pegar um modelo extrato aqui Vamos ver, a famosa Eagle foi apagado aqui o logo dessa marca aqui Essa Eagle é do anos 2000, bem no início de 2000 ali, a segunda geração, as primeiras chinesas Então é uma guitarra, tem uma madeira bem legal Assim, considerando um instrumento barato Então provavelmente ela é um basswood, mas o basswood de qualidade você vê pelo peso dela O ponto fraco dela, então você vai precisar gastar um pouco Então é substituir os captadores, vamos ver o som deles E as tarragas que não são blindadas Temos de, como ela tem um visual bem legal Aparece os veios da madeira E mesmo tendo provavelmente algum tipo de basswood, eu creio Essas primeiras aqui talvez podem ter alguma variação Interessante que ela tem um peso bem bom Aqui eu estou já limpinho o som dela, tá? Aqui eu estou captador agora só do braço Vou pegar os dois aqui Vou botar no meio agora E só o da ponte Vamos ver como é que ela sai com um efeito aqui Eu deixei ela em stand-by Vamos ver aqui Botei uma pedaleira digitec Ou tá aqui não? Os dois aqui Sol da ponte aqui, vamos ver Mais nem agudo A chave dela também aqui pode fazer uma trocada Outro que eu vou mostrar também As chaves dela são um pouco frágeis Vamos ver como é que ela sai com distorção Vou botar aqui já o da ponte Vou deixar um pouquinho aqui que já é quase meia-noite Meu braço Então é uma guitarra que mesmo assim até responde legal Porque você é uma extrato pegou uns harmônicos legais e tal Então se você vai encontrar essa guitarra relativamente barata Vai achar em um bom estado assim Pega tipo assim um visual que nem um sunburst bem lindo assim Eu achei bem legal Aqui foi apagada a marca E vai estar valendo a pena Bota uns captador paulado ali A outra que eu vou mostrar então A guitarra aqui é pra ser imógeno, tá? Olha só o braço colado, tá? Uma SX A GG1 É uma custom, aquela que vem com o case, né? Aquele marrom SX não confundir com a Shelter, ok? Não tem nada a ver Então é uma guitarra realmente muito bonita Olha que eu não gosto de Les Paul, tá? E essa aqui eu até acabei gostando O som dela, a própria Então a guitarra tem uma madeira boa Que ela ressona desligada Ela ressona legal É lógico que eu duvido muito Que talvez seja um mogo no top Provavelmente é aquele mogo no asiático Eles chamam de Ash Mas mesmo assim Serviu pelo acabamento da guitarra Aqui o ideal Tipo tocar captadores, tá? Tarraxas eu achei bem honesto Tá bem funcional Aqui caiu a tampinha de uma Tarraxas DSX Aí tem vários reviews aí no YouTube Sobre essa guitarra em específico Nós vamos ver a sonoridade aí Da bichinha Vou botar aqui na Standby Então aqui eu vou ter o captador Agora o ganho já aumentou, né? A gente vai ter um captador Com outro estilo de guitarra Captador rambando Guitarra pura, hein? Vou botar no meio aqui os dois É um som Mesmo assim é um bonito som, hein? Vou ver só o captador do braço Legal, né? Eu vou diminuir Agora um pouco eu vou ligar Vamos colocar ela no Com efeito Esse captador do braço Bom, cara, assim já dá pra tirar um som legal, ok? Botar no meio os dois captadores Com efeito E o sol do braço Vamos falar com distorção A questão assim eu achei frágil A chavezinha aqui com o tempo Ela que nem a outra Seria interessante trocar a chave E se eu precisar uns captadores mais paulados Pra ficar mais próximo do Alibson Vai ter uma guitarra por muito menos valor Só por não ter a grife ali, né? Essa aqui, olha Esse acrílico ali Que tem no deck de SX Ele deu esse efeito ali Com o tempo, né? Já é uma guitarra aí Que também já tem algum Algum tempo de Vamos ver, mano Aqui já vai ter Vamos ver com o drive Aqui o captador da ponte Vou baixar um pouquinho Os dois Mais grave, hein? Começou o braço Então vamos fazer um vídeo Curto, assim Informativo Você procura algumas guitarras Que tá valendo a pena Você dá um upgrade E tem uma guitarra bem legal Por um preço Muito bom Eu diria que tá aí Duas sugestões pra você Então A Eagle Como a Condor também Acho que tem umas Condor legais Assim pra você fazer E aqui A minha Les Paul Que eu realmente curti bastante Vou tá postando Umas coisas interessantes Sobre a guitarra E também Nos próximos vídeos Fica acompanhando Dê um like aí Até o próximo vídeo Deus abençoe grandemente Valeu! Deus abençoe grandemente Deus abençoe grandemente